Fala, meus amigos! Fiquem os ligados aqui no canal Autos e Motores, é com grande alegria que vos apresento o novo Fiat Palio. Galera, olha essas rodas, mais um novo investimento que eu comprei. Deu um visual totalmente diferente para o carro. Era algo que eu estava querendo fazer já há algum tempo e surgiu a oportunidade e eu comprei essas rodas. Um rapaz que já estava querendo trocar o jogo dele, anunciou no LX, fiquei caçando e consegui. São rodas Aro 14 e já vieram com os pneus, ele trocou o jogo todo. Pneus 18570. É assim, questão de gosto, não se discute muito. O meu gosto é esse, são rodas não muito grandes, mas com os pneus, os pneus grandes, os pneus altos. Então, esse visual mais robusto para o carro. Aí comprei essas calotinhas também de centro de roda pela Shopee. Vale a pena, vale a pena você investir. Paguei R$35,00 nesse joguinho de calotas. Também, deu uma caprichada na roda e achei que ficou com um visual bem bacana, pessoal. Esse vídeo é mais para você que, de repente, está querendo mudar as rodas do seu carro, não sabe se cabe. Coba perfeitamente, tá? Eu acho que o ideal, não seria nem com pneu 8.5, mas o ideal para essa roda seria um 14, com pneus 1.75, 70 ou 1.65, né? 14. Ficaria uma medida, acho que, perfeita, né? Ideal. Aqui ele está com um pouco grande, mas é algo do meu gosto mesmo. Eu gostei muito. Eu coloquei molas reforçadas na traseira, amortecedores novos, cofap. Então, a traseira deu essa levantada. A frente ficou um pouquinho baixa, porque essa mola dianteira já está cansada, tá? Então, em breve, eu vou estar comprando molas novas também e aí vai dar uma levantada na frente. Mas a traseira ficou bem alta, tá bom? Quando você passa, assim, em buraco, você sente um pouco, né, aqui na parte da frente, justamente por isso. Mas trocando as molas, dando aquela levantada no carro, ele vai ficar legal. Eu não gosto de carro rebaixado, com roda grande, mas isso é gosto meu, tá, pessoal? Respeito quem gosta, quem curte, né? Dei aquela lavada no motor também. Depois eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Aí dá pra ver melhor esse lado que pega o sol. Gostei muito do resultado, tá bom? Deu um upgrade aqui nas rodas do Paio. Ele tá com aquela rodinha 13, que eram rodas da Fiat Uno, né, que saiu no Uno, saiu no Premium também, na Elba, né? A rodinha era o 13. E essa roda maior, com pneu um pouco maior também, deu um visual totalmente diferente. E pra você que tá querendo investir, a gente sabe que o pneu 13 tá escasso no mercado, né? E a tendência é sair de linha. Então essa rodinha 14 pro Paio fica perfeita. Beleza? Um forte abraço pra vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se inscreva pra acompanhar a minha rotina de cuidados. Você que já é inscrito sabe, né? Eu tô sempre compartilhando os vídeos desse carro, dicas de manutenção, né, que você pode fazer em casa. E esse é mais um. Beleza? Em breve mais vídeos pra vocês. Forte abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo.